e é rapaziada já tá saindo um bruto aqui ó ó rapaziada ó uma varinha de mão galera ó o rapaz tá meio ruim para filmar que tá só olha e é um dos grandes em galera ó ó ó tá no óleo maravilho aí galera ó ou quem dá um Посин água borongaba galera ó top rapaziada ó varinha de mão pá boca velva ó local na boquinha dele galera ó ó o tamanho da varinha de bambu do homem ó top rapaziada é isso daí ó pesqueiro e restaurant em recanto farro dia 28 de janeiro 2023 galera ó Soltura de 300 kg de tilápia, 200 kg de pirarupu, e está lotado até a tampa galera, top rapaziada. Aí vai, manda ele aí galera, é isso aí meus parabéns amigão.